alô meus amigos tudo bem com vocês espero que sim comigo graças a deus vai tudo bem hoje eu estou gravando esse vídeo longe da minha casa tô aqui dentro do meu carro é numa cidadezinha chamada monte belo aqui em minas gerais que eu estou fazendo aqui estou correndo atrás do meu sonho né todos sabem alguns vídeos que as pessoas já viram que eu escrevo edito os meus livros de poesias e há 26 anos saio vendendo o meu trabalho é que são esses aqui ó vou mostrar pra vocês isso aqui é um caderninho de poesias e esse aqui opa é o meu livrinho de pensamentos palavras de otimismo estou aguardando o horário das lojas do comércio aqui mais ou menos 30 40 minutinhos todo mundo abre as portas e eu vou fazer o meu porta a porta vou passar nos balcões das lojas das padarias dos supermercados humildemente oferecendo meu trabalho dessa forma acreditando né já vendi mais de 200 mil livros né creio que tô chegando nos 240 mil livros claro em 26 anos de trabalho não é todo dia todo dia que eu faço mas sempre quando tem oportunidade eu saio nessas viagens para vender o meu trabalho sempre acreditei no meu sonho sempre acreditei que ele podia se tornar real né além de um projeto foram com esses livros que construí a minha casa criei os meus filhos estou muito contente na presença de Deus e é com esses livros que quero realizar ainda mais alguma coisa né estou pensando inclusive em terminando essas edições é editar outras mas já tem até o material pronto o que eu quero dizer através dessa mensagem deste novo vídeo é que você também acredite nos seus sonhos tá quantas pessoas eu já vi de desistir então fácil de repente estão ali com o melhor projeto com melhor sonho cheias de ânimo essas pessoas estão e de repente ouvem alguma coisa que vai trazer ali um desânimo de repente o que até meia hora atrás era possível era melhor coisa do mundo se torna pior só porque alguém falou e joga fora o seu projeto e vai tudo por água abaixo né de repente até entra lá um desânimo definitivo nessa pessoa e ela não consegue mais levar adiante alguma coisa na vida olha eu quero dizer pra você que na nossa caminhada há muitas pessoas que nos cercam que vão junto da gente muitas infelizmente não tão querendo muita coisa da gente não invejam cobiçam não torcem um mínimo aí para o nosso sucesso essas você tem que ter aí o discernimento dos espíritos né daquilo que cerca do daquilo que rodeia a mente dessa pessoa o coração dessa pessoa e ficar livre delas né tendo uma amizade mais de longe sem mostrar muitas coisas para elas sem falar muitas coisas porque tem sonho na nossa vida que é tão bom mas pra nós é a razão é o certo é o correto mas para aquelas pessoas isso se torna uma loucura e se elas conseguirem convencer a gente disso a gente desiste agora não tem pessoas que estão do nosso lado que a gente pode sim pedir um conselho pedir ali uma dica porque elas realmente torcem pela nossa felicidade elas torcem para o nosso sucesso então para essas você se abra você conte algum detalhe você peça e conselhos e com certeza da boca delas vai sair coisa muito boa para edificação do seu trabalho então não desista do teu sonho não quando quando eu comecei esse trabalho é a editei o meu primeiro livro me chegou recado de gente conhecida que ser poeta ou ser escritor vender livro no país num país como o nosso brasil né tão sem cultura tão sem informação que isso não é serviço de gente não era melhor eu ir para uma roça pegar uma enxada e ir aí fazer as carpinas né mas graças a deus eu não deu ouvido para isso não e olha quando fui fazer a minha primeira venda me lembro hoje cheguei numa loja um senhorzinho lá trabalhando a primeira vez que vou oferecer um livro pacotinho de livros na mão nenhuma pasta eu tinha aquele senhor dono da loja nem olhou para trás ele estava arrumando uma prateleira perguntou o que eu queria eu disse falei do meu livro e a resposta foi essa olha moço se eu tivesse interesse em algum livro eu estaria numa livraria agora comprando passar bem nem por isso eu desisti nem por isso eu me senti minimizado né diminuído ganhei uma força e naquela semana eu vendi 336 livros eu tinha até até pouco tempo atrás anotado tinha feito um financiamento de um fiat zinho 147 ano 80 que eu tinha nessas isso financeir para arrecadar o dinheiro para fazer a minha primeira edição na primeira semana paguei o financiamento louvado seja deus porque não ali as dificuldades como não olha até hoje tá pensando que é fácil eu vou ficar aqui nessa viagem três dias e algum dia consigo uma pousada tem dia que eu possa dentro do carro mesmo mas eu estou sempre acreditando que vai dar certo tem 26 anos que faço e já me sinto realizado pela quantidade de livros que eu vendi tá então digo pra vocês foi com foi com esses livros que mantive meu casamento né é comprando tudo no necessário foi com este dinheirinho que criei os meus filhos deu o melhor que eu pude pra eles a casa que eu tenho é minha não pago aluguel tudo porque acreditei no meu sonho olha você tá pensando que é fácil tem gente que considera esse meu trabalho como um não trabalho quantas vezes né eu também vendia muito nos bares à noite nos restaurantes pessoal me dava ali a abertura da porta do seu ambiente entrei fiz o meu trabalho é começava ali às oito horas oito e meia da noite tinha dia enquanto tinha muita disposição estava mais novo tinha dia que era uma e meia da manhã duas horas da manhã estava lhe oferecendo os meus livros nas mesas para os clientes e quantas vezes alguém me perguntava escuta mas você trabalha de quem então se a for olhar certas coisas a gente desanima né ali trabalhando até duas horas da manhã duas e meia tem dia que eu cheguei até as três ea pessoa pergunta se eu tenho algum trabalho então nem por esse por esse descaso por essa cultura brasileira que a gente tem vive eu desanimei então não desanima não falaram alguma coisa mas você sabe que o seu projeto é bom vai em frente tudo vai dar certo ore a deus peça a deus uma guia peça a ele uma direção e ele vai te dar e você nunca vai desistir você nunca vai desanimar então estou aqui em mais uma cidade amanhã com a ajuda de deus vou para o até hoje ainda se der tempo está muito cedo também vou para uma outra cidade areado minas gerais e alterosa até voltar para minha cidade é sexta-feira à noite né hoje estou gravando esse vídeo é uma quinta-feira sair da minha casa quarta-feira de manhãzinha tá que esse vídeo aqui seja visto comum por muitas pessoas muitas vezes e que seja marcado por longos anos e a frase para terminar essa não desista deus te abençoe fique com deus